Algum dia poderá morar comigo? Algum dia terá uma vida normal? É o pai, senhor, quer ser. Pode lhe dar apenas amor e as suas preces. Lembra que você gostava de pipas quando era pequena? Ainda gosta? Ainda não compramos o seu sorvete. Não seria melhor dizer o seu sorvete? Algum dia o homem tem que ter. Bom, eu tenho uma ideia. Vocês podem escolher o que quiserem aqui e eu vou até lá comprar o sorvete. Olha só esse idiota. Vamos nessa? Vamos que pode chegar. Onde é que está o sorvete do moço? Aqui. Ei, se manda tudo. É bom. Você não acha? Aqui. Onde está a minha carteira? Eu não sei. Obrigado.